Bom, a Liga, como entidade de forma representadora, ela tem registro e associação a toda a estrutura global do ISPOD, e é muito organizada. Então nós, Liga, somos o braço principal, estamos ligados à federação estadual, está ligada à federação brasileira, ligada à federação sul-americana, ligada à federação social. Beleza? Isso quer dizer, por exemplo, que o time meu que tem aí, que se tornei um oficial aqui em Maricá, ele tem potencial para julgar no diálogo. Por exemplo, nós vamos ter a Campo Espada aqui, que mudou de estado, deve ir para o mês de noventa. Era para ser feito, eu vou cruzar para o mês de noventa. Na Campo Espada, nós já temos um apoio de eles, que nós somos a gente da campos de em Maricá, que nós vamos realizar três ou quatro torneios oficiais dentro da campos. Por exemplo, a gente vai jogar O, vai jogar CS e deve jogar Fonshite. E isso quer dizer que, seja qual for o time de ganho, por isso que eu não gosto do time de ganho, o time de ganhar, tem que apoiar o time de ganhar, o time de ganhar vai jogar a final nacional de São Paulo, outro time do Brasil. se este time ganhar, vai jogar a final mundial, que é Guilão. Entendeu isso enquanto pesquisado? Montou um título aqui na faculdade, que é mais. Inclusive, existe um torneio que é o torneio universitário, que é claro, virou patrocinadora no mês. Ignação e videoguína. Então o negócio é assim. Então, você joga aqui para a gente hoje e a minha função de Campo Liga é organizar Como é que funciona, como é que faz para se organizar, como é que cria o ecossistema, como é que o negócio esquematiza falta. O fato é, um time de mais caralho vai soltar. Segundo fato, se esse time for bom, ele vai jogar milão, com o segundo quadro, concorrendo a uma bolsa de meio milhão de dólares. Comprei o seu lado. Entendeu? Então, assim, a nossa função dentro dessa estrutura, enquanto liga, é permitir que você, que nunca ouviu falar desse negócio, em curtíssimo tempo, se torne um profissional, não vou parar. Porque a gente está aqui para organizar e pavimentar todo o processo do ecossistema que vai tirar você. Eu falava, Jeff, beleza, mas eu não quero jogar. Meu negócio não é jogar. Eu não gosto de jogar. Como é que é o negócio? Ah, eu gosto de pegar o blog de qualquer, quando o mundo mais entende, né? Eu gosto de escrever. Eu gosto de falar. Eu sou um bloqueiro. Eu gosto de contar para as pessoas histórias. Eu sou contador de notícias. Ok. Criei. Criei o blog. Criei a ferramenta e vem também com a gente. Entendeu? Mas mesmo o cara que faz live, tem o cara que faz live jogando. Mas tem o cara que fala do sistema. O recorde de live é o post-size. A poste de post-size é a poste de vídeo já poderia. E a pesada? Minha lista. É. Acho que sim. Minha lista. Eu tenho que ter um número. Você vai fazer post-size, filho, e eu tenho que ter um live. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado.